Você tem que saber, já viu essa ideia? Você tem que, a gente tem que ter resposta pra tudo. Todo mundo pergunta tudo e você tem que ter resposta. E uma resposta que satisfaça, se for uma resposta que contraria, ele vai no outro até encontrar alguém que fale aquilo que ele quer. Olha que negócio complexo. Pastor Leal, eu tava pensando já exatamente isso, tem outro elemento que é o interesse. E aí, esse interesse, ele pode ser justo ou injusto, ele pode ser moral ou ético, pode ser imoral. Cai numa artimanha que é perigosíssimo. Um dia desse, eu estava num trabalho profissional e conversando com uma pessoa sobre conhecimento. E eu falei, nós precisamos ter um conhecimento filosófico, por quê? Não no sentido de faculdade, não. Mas é o conhecimento da simplicidade, de você entender o que é simples e se contentar com aquilo que é simples. Só que parece, como o senhor disse, pastor, a coisa inverteu de uma tal forma que hoje o simples, desculpe usar a expressão, é o burro. E o cara que ostenta alguma coisa é um inteligente. Veja, a palavra do pastor Nige. Se você tá numa igreja ortodoxa, ensinando a palavra, na simplicidade, com tranquilidade, quando você não tem a resposta para aquilo, você diz, eu não tenho a resposta, o que é que a pessoa vai? Vai procurar aquilo que é mais inteligente, entre aspas, por quê? Aqui não é um ambiente de pastores ou de membros inteligentes. Olha como é que é complicado. Aí a outra liderança, por interesse, porque não quer pastorear ovelhas, quer pastorear números. Não, eu tenho a solução e tenho a resposta mágica. É isso que tá acontecendo, é os interesses. Quando, na verdade, a verdadeira inteligência está atrelada à simplicidade. Por isso que o homem mais inteligente que andou nessa terra, que se chama o Senhor Jesus, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, a curiosidade, se estiver baseada na humildade, na simplicidade, vai conduzir a pessoa sempre ao lugar certo. E aí tem um versículo em Provérbios, que eu gosto muito, né? Aí é para nós. Aquele que passando ao largo se mete em confusão alheia, aí confusão alheia pode ser qualquer coisa, é como pegar um cão pela orelha. Então, fique no seu limite, não se meta onde você não sabe, não se informe de conhecimento que você não tem, senão vai ser semelhante você pegar um cão pelas orelhas.